Pronto. Ai, desculpa. Deve ter sido culpa minha. Bem, isso é simplesmente fantástico. Que mal de mim, seu rupião. Não vou... Esse tal de Steven Rogers me lembra muito um rapaz magrinho que eu conhecia. Vinte, mas nem o seu homem de ferro do homem. Simplesmente. Essas são as fantasias mais toscas do que eu já fiz. Por que você já fez uma teatro aqui? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É. Look. Lá de você. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.